Você compra seu equipamento aqui na Bluster e você acompanha a montagem, a configuração do seu computador leva na hora, é isso? Exatamente. São vários modelos, para qualquer informação liga agora para... 69918844 Um super atendimento e você já aproveita no pacote promocional, é um Duron de 1GB, 128 de memória, HD de 20, CD-ROM de 52, Windows, impressora Epson C40, preço à vista? 2.030 reais ou 24 parcelas para você pagar só daqui a 30 dias de 138 reais. Financiamento sem burocracia? Sem burocracia. E a entrega? Em 48 horas. Pronto para a internet para você. E nesse caso aqui é um notebook, é um KDS Pentium 3 800, é isso? Pentium 3 800, 128 de memória, HD de 20, DVD, fax e rede. 4.860 ou se quiser? É uma mais quatro parcelas de 972 reais, sem juros. Avenida Amazey, 140 no Tucuruvi. Para mais informações, fala o telefone. Telefone 69918844. Vem aproveitar. Vem para cá.